Segunda discussão do Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 4, 2017, altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica, referente ao vará de licença e funcionamento, autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Bom dia à mesa, bom dia nobres vereadores, público presente. Vou ser breve nessa discussão do projeto, porque já foi discutido na sessão anterior. Esse projeto, que altera o Código de Normas e Posturas e Instalações Municipais, ele foi indicado pela minha autoria para fortalecer a segurança e a acessibilidade da pessoa, dos munícipes, em todos os locais de atendimento. Então, aqui a gente vê que esse Código de Postura, ele está bem direcionado às atribuições, às regras de segurança do comércio. E, no entanto, não aparecia, não aparecia na lei as responsabilidades dos setores públicos. Setores públicos que eu falo, independente se seja um órgão do Estado de São Paulo, independente que seja um órgão da Prefeitura ou até mesmo órgãos federais que atendem a população. Então, muitos lugares que a gente entra e sai não têm a mesma segurança. A gente não vê aviso de questão de incêndio, questão de porta de segurança. Então, essa lei só veio regularizar isso, que essas responsabilidades com a segurança da pessoa é também do poder público. Porque o poder público é quem notifica os comércios, é quem cobra do comércio a responsabilidade na questão de segurança do cidadão. Então, também ele tem que dar o exemplo. Eu cito um exemplo clássico, que estou vendo o pessoal aqui do Vila Ita. Um exemplo clássico para nós da falta de segurança e de acessibilidade é onde fica o imóvel alugado pela Prefeitura no Jardim Emília. Lá nós temos um projeto do Programa de Saúde à Família e lá não tem acessibilidade para as pessoas entrarem com cadeira de roda. Lá não tem questão de incêndio. Além de tudo, a localização desta casa, desse imóvel alugado para atendimento à população é um lugar perigoso, é um lugar de esquina, é um lugar que precisaria ter alguém olhando isso. Então, a gente só está querendo que também a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal assegurem a segurança do cidadão. E também aqui a gente tem uma emenda colocada pelo vereador Fernando. Fernando, eu estava observando a sua lei e eu acho que não modifica nada o meu projeto. Porque aqui eu não estou misturando o comércio com os setores públicos. Porque aqui é prestadores de serviço. Sabe, uma UBS é prestadora de serviço, um CREAS é prestador de serviço, um CREAS é prestador de serviço. Então, não está diferenciando. Aqui a minha leitura, inclusão e alteração nessa lei é que simplesmente a Prefeitura, os órgãos do Estado, tenham respeito com a segurança das pessoas. Então, eu sou desfavorável à sua emenda porque não modificou o meu projeto. A senhora permite uma parte? Vereadora, na verdade, a minha preocupação dentro desse projeto é que é contribuir e fazer com que dentro da sessão do capítulo 4 do comércio, que trata do comércio, indústria, de prestação de serviço, a gente desvincule a questão dos prédios públicos do comércio. Ou seja, deixar os prédios públicos isolados em uma sessão. Porque, por exemplo, quando a gente vê a leitura aqui, prestação de serviço, subse entende que prestação de serviço seria para a iniciativa privada. Então, quando a gente coloca aqui na sessão 2A dos prédios públicos, eu acredito que contribuem com o projeto da V. Exª. E aí deixa bem claro e dividido prédios públicos de situação do comércio e indústria. Então, é por isso que eu estou apresentando essa emenda. Eu acredito que vai enriquecer o projeto da Sian. Mesmo diante da sua explanação, eu não vi diferença. Porque aqui, para mim, é deixar bem claro. Inclusive, se eu separo, dá a impressão que vai ter dois regulamentos. Não tem. As obrigações de dar segurança para o cidadão têm que ser de todo mundo. A partir do momento que eu abrir uma porta de atendimento ao cidadão, seja para comércio ou atendimento de serviço, ele tem que ter a segurança. Não precisa eu estar separado, que é do setor público. Não precisa estar separado, que é de comércio. Porque o próprio nome, as placas de identificação, já vai estar clara para mim isso. Por isso que eu ainda continuo contrária à sua emenda, porque eu acho que quanto mais se separa... Porque a gente sabe que a prefeitura não vai multar ela mesma. Ela multa o comércio, estabelecimentos privados, particulares. Ela não vai multar, porque o dinheiro vai sair do próprio cidadão. Mas é que garanta a segurança. Então, por isso que eu acho que é desnecessário dividir. Porque é bem claro a identificação de todo o setor, de todos os trabalhos. A senhora permite mais uma parte, senhora vereadora? É o seguinte. O que acontece? Desculpa de eu discordar da senhora, mas eu acho importante a gente separar o prédio público do comércio. Isso é muito importante. Isso só vai contribuir para que a lei fique mais clara, até mesmo para o município poder entender. Então, esse é o meu objetivo. Eu acredito, sim, que vai enriquecer e vai ajudar na hora que for analisada a questão de comércio e prédio público. Por isso que eu reforço que eu coloquei essa emenda na sessão 2A, colocando somente os prédios públicos. Então, fica aqui o meu apontamento. Então, mais uma vez, agradeço a atenção dos vereadores. E aguardo o voto favorável para esse projeto, porque nós estamos aqui para garantir a segurança do cidadão. Olhando a pessoa como o principal recebedor dos benefícios, porque eles confiam tanto no poder público. É o povo que paga o salário dos juízes, do tribunal de contas, do governador, do presidente, todo mundo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter essa sensibilidade de devolver com segurança e administrar bem o cofre público. E, então, a gente tem que cuidar bem da qualidade de atendimento ao cidadão. Projeto, continue a discussão. Senhora Presidente, eu quero só aqui, nós não estamos votando a emenda ainda, mas eu quero aqui esclarecer aos nobres vereadores a respeito do quê. E também, de antemão, na sessão passada eu tentei fazer uma emenda, não consegui. Enfim, o projeto da nobre vereadora trata do quê? Trata dos prédios públicos que eles têm que ter alvará de licença de funcionamento, enfim, que é louvável. Mas é que está tratando dos prédios públicos, dentro do capítulo 4, que diz o quê aqui? Olha, como tópico do comércio, indústria e prestação de serviço. Então, a emenda que eu estou colocando, ela faz o quê? Ela separa o comércio dos prédios públicos. Então, eu acho que é importante a gente atentar para isso. Não vai mudar nada o projeto, a senhora tem razão. Porém, vai ficar muito mais claro, porque quando for tratar de prédio público, está na sessão 2A. E quando for tratar do comércio, da indústria e da prestação de serviço, estará na sessão 1. Então, eu acho importante essa questão. Por quê? Até porque, dentro do capítulo 4, que trata do comércio, da indústria e prestação de serviço, na sessão 1 do comércio localizado, subse-entende o quê? Que é uma prestadora comercial. Por isso que é importante separar o comércio do prédio público. Somente isso que eu acho que vai contribuir dentro do projeto. Projeto, continua a discussão? Então, não havendo mais discussão dos vereadores, vamos ouvir a emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar do Legislativo nº 4, 2017, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, que altera a redação do artigo 55 da lei complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica. O artigo 2º, a lei complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008, passa a vigorar a crescida de uma sessão e de um artigo, com as seguintes redações. Artigo 68A. Os estabelecimentos da União, do Estado, do município, fundações, autarquias e demais entes públicos não poderão funcionar no município sem o respectivo alvará de licença e funcionamento, o qual deverá ser afixado em local próprio, em lugar próprio e de fácil visibilidade. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Emenda 01 está em votação. Os que forem contrário, que levante o braço. Seis votos. Seis votos. Então, a emenda permanece. Só uma correção. Quando há empate, a presidente desempate. Então, eu sou contrário à emenda, porque eu já entendo que já está contemplada no projeto. Agora, a votação de forma nominal ao projeto. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, queria parabenizá-la pela iniciativa e também parabenizar o Fernando pela propositura da emenda. Me sinto confortável em votar no projeto de vossa excelência favorável, porque vem disciplinar algo que precisaria de uma atuação maior do poder público, que é também exigir dos próprios municipais as mesmas regras que se exige do comércio. Portanto, meu voto é favorável e parabenizo vossa excelência pela iniciativa. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Segunda votação do projeto de lei complementar do Legislativo nº 04. Altera a redação dos artigos 55 da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008. Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Projeto aprovado por 13 votos favoráveis. Próximo projeto.